...ferido na noite de sexta-feira no bairro dos Funcionários 3, aqui na capital. Esse crime aconteceu na comunidade Maria de Nazaré. Um crime de homicídio registrado na comunidade Maria de Nazaré, aqui na zona sul da capital. Um jovem, identificado por Jefferson, conhecido popularmente por Bolinha, acabou não resistindo aos ferimentos e morrendo no local. A outra vítima foi socorrida para o trauma. O sargento Albuquerque, do 5º Batalhão, conversou com a nossa reportagem e deu detalhes, alguns detalhes iniciais ainda, das primeiras informações sobre este fato aqui na comunidade Maria de Nazaré. Tinha uma informação sobre esse óbito, que a partir de 18 horas e 30 minutos, estava vindo vários disparos aqui na comunidade. Eu vi em Nazaré, quando chegamos no local, um constatou um óbito, e o outro foi socorrido para o hospital de trauma, também baleado, e não sabe como é que está a situação dele lá. Ele caiu naquele espaço ali isolado, hein? Ele caiu dentro da casa, no quintal da casa ali, pulou o muro. Ele mora aqui mesmo, não? Ele mora em cima da casa e morreu embaixo. E o outro é Josiano Fernandes, Severino Fernandes, de 43 anos, também foi baleado, também, se encontra com trauma. É verdade que ele veio correndo, o pessoal veio perseguindo ele até aqui, é isso? Nós estávamos jogando baralho, estávamos todos jogando baralho, tem várias munições ali no chão. Chegaram de surpresa? Chegaram de surpresa, não deu tempo, ele morreu até com as cartas na mão do baralho. Não se sabe quem, nem por que, teriam atentado contra a vida do Jefferson, executado o jovem na noite desta sexta-feira, aqui enquanto ele jogava baralho com amigos. O que teria motivado esse assassinato? São interrogações que a polícia civil, através do núcleo de homicídios, vai tentar elucidar, através do inquérito que será instaurado. É, a bandidagem não está de quarentena, né? O hospital de trauma disse que a vítima que foi encaminhada para a unidade não resistiu aos ferimentos e morreu no sábado. Portanto, aí, duas mortes em Bahia. Agora vamos ver o que é destaque no...